Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um ROTALK. Ora, e o comentário que ganhou no último ROTALK, com mais likes e coisa e tal, foi o do Gui Rodrigues e ele pergunta, na minha opinião, lembrando, isto é sempre a minha opinião, vale o que vale, pode ser diferente da vossa, mas esta é a minha. E ele pergunta, para mim, carros a gasolina, mais fiáveis e mais baratos para carregar, para andar e a escacar pedra. Ora, hoje estamos no meu G40, poderia ser este carro, mas não, ele é um carro velho e vocês já sabem que os carros velhos, a fiabilidade devido à idade já é questionável e hoje em dia um G40 devido a isto, devido a esta essência, este barulho e este perder de tração, eles não são nada baratos, portanto, excluímos já o jacaré. E estamos no jacaré, vocês parecem que estão aqui comigo, quase que fiz toque, isto é tão bocadinho, é só entrar aqui, um bocadinho, isto é o G40, bora lá, já estamos aqui na devida via da esquerda. Ora, recorrendo aqui ao meu amigo OLX, ao custo justo, faço a publicidade, ninguém está a me apagar para a publicidade, mas o que é que a gente tem assim, fiável e barato? Pai, não temos assim grande coisa barata já hoje em dia, porque tudo o que é Pocket Rockets estão um bocado caros, por tudo o que é os Pocket Rockets estão um bocado caros, então o que é que é assim ainda em conta? Por exemplo, os Cups e os GTIs, eu já falei mil e uma vezes dos Cups e dos GTIs, mas agora vou usar uma comparação com o Punt GT. Por exemplo, o Punt GT dos Pocket Rockets é o carro mais barato do OLX, comparativamente com um Cup ou um GTI, não é? Mas vamos comparar um XSI ou um AX GTI a um Cup ou um GTI, porque são carros, um Cup ou um GTI é mais caro. Vamos comparar um Punt GT que, digamos, é um rival, assim, direto, ao Cup ou um GTI. Os Punt GTs são cerca, os mais baratos, andam ali a mil e tal euros. A gente para apanhar um Cup a mil e tal euros já é mais difícil, mas podemos compará-los, vá, a 2.500 euros um Punt GT, 2.500 euros um Cup. Eu iria optar, sem dúvidas, por um Cup, porque não há margem para dúvida que um Cup é muito mais fiável que um Punt GT. Na minha opinião, lembrem-me, isto é a minha opinião, o que eu fiz ao meu Cup em track day, com um Punt GT ele já tinha morrido 30 vezes por track day. Nem era por ano, era por track day. Um Cup aguenta muita porrada. Depois, a gente consegue relativamente, modificações relativamente acessíveis nos dois carros. No Punt GT temos o benefício do turbo, em que se a gente jogar com eletrónica e com pressão turbo, vai dar muito mais cavalos que com pouca coisa num Cup, mas lá está. A fiabilidade fica mais uma vez comprometida e ainda mais comprometida. Porque os Puntos GTs e os turbos, aqueles coletores e tal, costuma tudo estalar. Então, para não me alongar muito, um Cup ou um GTI é, sem dúvida, a melhor opção custo-benefício. É um carro que ainda se consegue acessível porque ainda há muitos. Cada vez vai ser mais caro porque a raridade vai fazer o preço acessível. E depois, com pouca coisa, pomos o carro direitinho, travagem, dispensão, etc. E com algumas coisas, conseguimos pôr o carro com uma vitamina extra que não perdemos nada a fiabilidade. Um Cup com 150, 160 cv é tão fiável como um Cup original. Para pouco ou nada, a gente perde ali de fiabilidade. Isto é a minha opinião e pela experiência que eu tive. Já tive GTIs, Cup, pá, 150, 160 cv é barroque dia de noite que não se passa nada. Aliás, o carro até agradece. Eu acho que eles ficam chateados até quando a gente começa a andar devagar. Ei, poxa de mar. Não, eles querem a ginja de meia-noite. Desculpem lá se está a ser um bocadinho de vento, é que de G40, de verão. E janelas fechadas, sem ar-condicionado, digamos que não é assim muito agradável. Vai malta, deixa aí o comentário abaixo, que eu vou comentar com mais likes e com mais respostas, é o comentário que eu abordo no próximo Road Talk. Para mim, o carro mais barato e mais fiável para andar aí a dar barroque, mais acessível, é sem dúvida o Sax Cup ou o 106 GTI, tendo aqui um motor 16 válvulas, fugindo aos 8 válvulas, e um motor mais robusto. Temos aqui várias opções, o XSI, o Swift GTI, mas para ter uma base mais forte, eu iria para o 106 GTI, para o Sax Cup, e pá, as modificações são acessíveis e o carro fica super fiável. Vai, comentem aí o que é que querem para o próximo Road Talk, comentarem com mais likes e mais respostas, vai ser o que eu abordo no próximo tema. Fiquem bem, my friends. Comentem, pá, comentem para a gente interagir. Um grande abraço e um grande gado. Olha aqui, olha a gente boa de perto, olha a gente boa de perto. G40, assim, G40. Ai, ai, é pequenininho, mas é bom. Eu gosto, é like.